E hoje em dia essa questão da RF, não tem jeito, né? Vai só piorar, vai só piorar. E agora está cada vez aumentando mais as bandas de celular com o 5G. Eu perdi um sistema inteiro de... Eu tinha 13 receptores, 2 transmissores e 13 receptores que a gente manda para as câmeras, sem fio, para os clientes, que era na faixa dos 700 MHz, que foi leiloado e passado para o 4G. Dos seis canais que eu tinha, um canal sobrou. No meio, entre a TIM e a Vivo, acho que são as duas, não lembro, porque elas precisam deixar uma cerquinha, não pode fazer cerca com uma cerca só, né? As bandas têm que ser separadas por 1 MHz. 1 MHz ali de banda. E nesse, exatamente naquele número, que eu acho que é 733... 733 mil MHz. Não, 783 MHz. É o espaço onde está o meu canal. Mas mesmo assim, se eu chegar perto de uma torre de celular, o ombro da transmissão deles elimina o meu sistema. Horrível, horrível, horrível. É, a gente já teve problema com os lapelos da Sony, os lapelos da Sony, acho que tem 24 ou 27 canais, né? Canais, acho que ele tem 24 ou 27 bancos de... Eu não trabalho com o Sony, não sei exatamente. O Sennheiser acho que tem 14, né? O Sennheiser, eu não sei exatamente também, mas acho que são 12 bancos, são 20 bancos de 12 frequências cada um, que eles são ordenados para não intermodular um com o outro, né? Rádio frequência é um assunto fascinante, cara. Eu estudei muito, muito, muito mesmo. Para tentar resolver da minha própria maneira essas coisas. Eu, por exemplo, tive que aprender a rádio frequência para fazer minhas próprias antenas. Uma solução para o Nanachara seria ter os receptores todos unificados numa antena única, né? Uma antena que distribui para todos os receptores, porque uma antena de cada receptor interfere na outra antena do outro receptor. Não é só transmissor interferindo com receptores, né? Uma solução prática, nem um pouco prática, é colocar os receptores longe um do outro. Longe, sim, longe. No mínimo 3 metros de distância. Mas aí você tem que, por um transmissor, um receptor aqui, outro receptor lá, tudo com cabo, isso é totalmente imprático. É, é verdade. Mas sabe que a gente foi gravar, a gente está gravando, foi umas cenas que a gente teve que fazer lá nessa região aí do... Do Mercês. As Mercês, cara, de um curta que a gente estava gravando, e, cara, peguei o Shotgun da Rode, não foi. Ah, o Shotgun estava com interferência também. Não, cara, tocava música na ponta do microfone, tocava música. Dava para ouvir nele ali. Não, dava para escutar nele. O Sennheiser tocava música nele também, não tinha como. Aí eu peguei um daqueles de, aquele Shotgunzinho de 150 reais, que você compra com cabo, com tudo. Eu tenho um daqueles assim, tipo de backup, às vezes, para você colocar no chão, para fazer um fórum, assim. Cara, eu coloquei, cara, desgraça, com pilha, eu coloquei o negócio... É tudo de plástico? Tudo de plástico, cara, desgraça. Não tem metal para... O cara pegou perfeito. Aí eu falei, putz, cara, dei mais ganho, tal, consegui resolver. O que funciona, funciona. Mas funcionou, cara, mas eu fiquei com muito medo daquilo quando aconteceu. Você falou até das antenas, coisa assim. Até uma coisa talvez seja interessante para o pessoal que está começando agora. Hoje em dia o pessoal está trabalhando com aquele sistema com as antenas, né? Sim, eu trabalho com o sistema. Eu mesmo tive que desenvolver o meu, porque aqui no Brasil, no vácuo... Você pode explicar um pouquinho assim para o pessoal, para uma forma mais didática, para o pessoal poder entender melhor? Cara, eu posso resumir. Isso, resumindo. Porque a coisa é bem complexa. A radiofrequência é profundo, esse abismo aí. Mas o que facilita um pouco trabalhar com as antenas é o seguinte. Aquilo que eu te falei, as antenas interferem umas nas outras, né? Então se você tem uma antena, é igual condomínio. No condomínio, lá no prédio, tem uma antena que é distribuída para todos os apartamentos, né? Até quando tem muito apartamento, tem amplificadores para aumentar esse sinal, porque o cabo vai perdendo e dividindo. Cada vez que você divide esse sinal, você perde 3 dB no mínimo, né? Tipo, para mais. De sinal, cada vez você divide, cada vez você explica. Então tem que ter amplificadores no caminho e tal. Então o fato de ter uma antena para todos os receptores elimina um monte de possibilidade de interferência. Mas isso não é um sistema simples, né? Primeiro que assim, os receptores que a gente trabalha aqui no Brasil, que são o Sony e o Sennheiser, que são os mais comuns, eles nem têm entrada para a antena, né? Não. Eu tive que fazer no meu, tipo, tirar a antena original, colocar uma entrada SMA, projetar ali para que não interferisse, a antena não entrasse em curto com o chassi, é bem complexo, é bem complexo. Comprei o distribuidor de antena passivo, né? E daí tem um amplificador de sinal no cabo, mas cara, é um trabalho gigantesco. Isso é para você fabricando, né? Eu fabricando. O que é? Para não precisar comprar o sistema que é caríssimo. O sistema é caríssimo, caríssimo. Existem sistemas já prontos aqui no Brasil para microfones de palco, que daí já é um pouco facilitado, mas aí você não tem a portabilidade. A gente trabalha com os receptores na bolsa, né? Tipo, para facilitar a nossa andada para lá e para cá. Se você for trabalhar com os receptores que existem no Brasil para você comprar legalmente, e você tem que trabalhar com o carrinho mesmo. Porque daí cada receptor ele vai em duas unidades de rack de altura, mas meia unidade de rack de largura. Você ocupa para seis canais, por exemplo, você vai ocupar tipo um tanto assim de um rack, sabe? Nossa, é bastante. Mas aí tem, você compra a antena da Sennheiser, custa dois mil reais, acho, uma antena. Você precisa do par, né? Porque é um sistema da Iversity, que são duas. A antena, essa do... O pessoal chama de Shark Fin, lá fora, né? Ela é muito legal também porque ela é direcional. Para montar um sistema desse aqui hoje no Brasil, em torno de quanto, mais ou menos? Cara, se você for utilizar os sistemas de microfone de palco, né? Os Sennheisers. Cara, eu não faço ideia exatamente do valor correto, mas eu vou chutar aqui para cada canal de receptor. Você vai gastar aí uns... Cara, acho que uns... Eu vou calcular com transmissor e receptor, porque daí eu sei mais ou menos o valor que eu tive pesquisando esses dias atrás. É uma coisa de uns cinco mil reais por canal, para você ter eles... Cinco mil por canal. Por canal, para você ter eles em rack, sem as antenas... Sem o combinador de antenas, né? Distribuidor de antenas, desculpe. E sem as antenas Shark Fin. As antenas Shark Fin, se não me engano, são dois mil reais cada uma, e o distribuidor de antenas é coisa de uns quatro mil. Eu estou falando dos valores que eu vi há muito tempo atrás, porque... É só para quem está em casa ter uma noção, assim. Cara, é um investimento gigantesco. E isso também tem que ser entendido, também, por quem contrata o serviço da gente. Porque o som direto é um dos pouquíssimos departamentos que providencia o próprio equipamento para trabalhar, né? É, a gente sempre está inventando roda, né? É. Mas, por exemplo, o departamento de câmera, se você não tiver a câmera, você tem uma locadora que vai te fornecer a câmera que você precisa. A som não tem nada. Para a som não tem nada. Para a som é você mesmo, né? É você, né? É você com a tua... A gente é encanador. Vai lá com a nossa caixa de ferramenta. Eu precisava de um retorno para o microfonista, que é a Ana. Aham. Estava lá, 8, 10 metros de distância de mim, precisava de um... Conseguir falar com ela. Pô, se eu pegar um rádio, pode ser que o rádio não fique legal. Mas eu não preciso estar conversando com ela. Eu só preciso com que ela escute como está saindo a captação. Pegamos um lapela. Uhum. Adaptaram para isso. Tem um lapela para ela lá, ela ficou com o receptor e eu aqui com o transmissor conectei o recontentor. Funcionou, funcionou. Mandou para ela lá com o forinho. Mas ó, você destinou um equipamento que custa 5 mil reais, que serve normalmente para captar o som, para um sistema de monitoração remota. 5 mil reais, cara. 5 pau para fazer um radinho. O cliente, a gente não tem que explicar isso para o cliente, porque tipo, são pormenores do nosso trabalho, mas o contratante, os bons contratantes, eles têm noção desse custo, né? Eles sabem que isso custa tudo isso para você trabalhar. Você sabe o que eu fiz agora para fazer isso aí, para não tirar o meu do 7 para fazer isso? Eu comprei da China. Tem uns lapelinha que é igual ao Holder. Sim, sim. Os Boya, deve ser. É, é da... Putz, esqueci o nome. Eu uso uns da China também, mas... Comprei da China para fazer retorno. Sim, mas eu tive que estudar muito bem para, por exemplo, saber que frequência que eu estou trabalhando. Exato. Frequências que não vão interferir com os meus lapelas, né? Só para poder fazer um retorno para o microfone estar lá na ponta, para poder saber o que está acontecendo. Mas... Mas da China também não é de graça, né? Não, não é de graça. Só não é tão caro. Fala, meus queridos, tudo beleza? Esse aqui é um pequeno vídeo de corte do nosso vídeo completo. Não esqueçam, dá uma olhadinha aqui no card, onde tem vários vídeos, inclusive o completo desse aqui, ok? Não esquece, dá um like, dá um curtir e ativa o sininho para você poder estar acompanhando todos os nossos vídeos. Um abraço do Tina para vocês. Até mais!